Pessoal, hoje nós vamos passar pra vocês os dias que nós teremos o Feirão de Veículos Cicrede aqui em Moarama, no estado do Paraná. Já estou ao lado da nossa gerente, Charlene Svízero, e ela vai falar com vocês a respeito do assunto. Tudo bem, Charlene? Tudo bem, Tamir? Tudo bem. Bom, olha, nós estamos aí... Ontem mesmo a gente estava falando do Feirão de Julho, né? E agora já chegou o Feirão de Novembro. Então, aqui, eu estou com as datas que acabou de sair, tá? Dia 22, 23 e 24 de novembro, das 11 às 9 da noite, às 21 horas, lá no Shopping Paládio, aqui em Moarama, onde nós vamos ter muitos carros, veículos semi-novos, pra você estar aí comprando e já saindo de carro novo, tá bom? Verdade, várias empresas envolvidas, é lógico, nesse Feirão de Veículos Cicrede aqui em Moarama. Então, fiquem antenados. Se você precisa de veículo, pra fazer a sua viagem de férias já com a família, quer trocar de carro, você vai encontrar nesse Feirão. Isso. E aí, Tamiris, nós vamos ter aqui, ó, tô lendo também as notícias quentinha aqui, vamos ter taxas diferenciadas para os veículos. E uma novidade desse ano, que será carência pra começar a pagar a primeira parcela. Então, você aí que quer financiar o seu carro agora, fim de ano, que já em janeiro tem outras despesas aí, IPTU, IPVA, enfim, nós vamos estar dando aí quase 60 dias de carência pra primeira parcela, pra você não se preocupar aí com as despesas extras que tem anual. É isso aí. A Cicrede sempre facilitando a sua vida. Então, venha pra Cicrede, se você quiser saber algo mais a respeito do Feirão, venha ter agência, nós temos quatro agências aqui na cidade para melhor te atender. Nós temos na Avenida Brasil, nós temos no Planalto, no Big Planalto, também temos uma agência, e temos no Shopping Paládio. Então, não é por falta de agência que você vai ficar sem informação. Isso mesmo, Tamiris, esperamos todos lá no Feirão de Veículos e Cicrede 2024. Aguardamos você!